Olá, tudo bem? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir o seu apoio para ajudar o canal a bater a meta de mil inscritos. O canal já conta com diversos vídeos disponíveis e vem muito mais por aí. Não vai te custar nada e você ainda me ajuda a conquistar essa meta, hein? Tenho certeza que você não vai se arrepender. Conto com você e bora para o vídeo! Fala aí, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 22. Hoje eu vou mostrar para vocês como que faz a venda de cavalos, hein? Eu estou aqui no meu estábulo, já tenho 14 cavalos, vocês lembram aí que eu tinha comprado 14. Porém, o que aconteceu? Quando eles estavam próximos de reprodução, eu vendi 7, hein? Vendi 7 desses 14 e aí depois esses 7 reproduziram e aí eu fiquei com 14 de novo. Olha só! Aqui, vou mostrar para vocês, eu tenho 14 agora. E aí esses daqui, tá vendo? 34 meses, olha aí, 34 meses eles têm. Os que eu estava mais antigo, eles, esses 7 que eu tenho aqui mais antigo, de 34 meses, reproduziu e criou esses daqui, tá vendo? Um mês, olha lá, esse Twilight, sei lá como chama. Tá vendo? O valor dele está de 374 dólares. E o de 34 meses, olha, está com 4.744 dólares. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vender os cavalos que eu tenho, pessoal, porque ele está me onerando aí bastante trabalho, né? Eu tenho que ficar cavalgando com eles para melhorar a forma física aqui, olha. Tá vendo? Forma física aqui, para ele chegar a esse valor, eu tenho que melhorar a forma física dele e para isso eu tenho que fazer a cavalgada diária com os cavalos. Cada um deles aqui eu tenho que fazer aí o passeio, né? Que aí eles vão aumentando a forma física e vai aumentando aí com o tempo também a puberdade, tá vendo? Tá 4%, quando ele chegar a 100% aí ele fica pronto para reprodução, que dura em média aí 22 meses. Nós estamos com 14 meses, olha, com 34 meses, quase 3 anos já com esse cavalo. E aí o que acontece? Além da alimentação, eu ainda tenho que fazer esse trabalho aí de passear com ele para melhorar a forma física dele. E eu estou pensando em focar mais aí nas vacas, né? Eu estou num momento com vaca de leite, mas eu também quero adquirir vacas para corte. E aí elas não prendem e dispendem tanto tempo para fazer aí o cuidado, né? Para ter o cuidado. Então era só para mostrar para vocês como que comprava os cavalos e tal, os cria. E agora eu vou mostrar para vocês como que vende também esses cavalos, né? Quando eles estiverem prontos aí você pode ter o tempo que você quiser. Se você gosta aí, quer ter uma fazenda só de criação de cavalos, e aí tem esse trabalho para vocês. Se vocês vierem aqui nessa parte do gerenciamento, dos controles do estábulo, você tem essa parte aqui, ó. Tá vendo? 14 de 14, que é o tanto que cabe no estábulo e o quanto de cavalo que eu tenho. Se eu clicar no cavalo, olha só, eu mostro o preço dele e a taxa de venda. Por que essa taxa de venda, pessoal? Porque eu estou no meu estábulo e aí o local que compra, ele cobra essa taxa para ir buscar o cavalo. Então eu tenho aí, por cavalo, uma perca aí de 300 dólares de taxa. Então eu vou fazer o seguinte, tem esse modo, né? Eu vou lá, seleciono o cavalo, ó. Vem aqui, ó. Se você tiver mais de um cavalo, você coisa... Tem um só. E clico aqui em vender. Aí ele vende o seu cavalo já na hora já. Mas eu vou fazer o seguinte, também tem a forma de eu arrendar ou comprar um equipamento, uma ferramenta de transporte de animais. Tem essa daqui, que comporta dois pedaços, ou seja, dois cavalos. E também tem essa que aceita dois pedaços de cavalos, né? Dois cavalos, né? Dois pedaços de cavalos. Dois cavalos. Olha só, tem esse, ó. Aí, ó. Um desse lado e outro deste. E tem esse outro aqui, que olha aí. Provavelmente, não dá pra ver por dentro. Mas, olha lá. Tem um desse lado aqui e tem outro aqui do outro lado. É a mesma... É a mesma quantidade de cavalo pra se carregar. Só que um tem diferença aí de 6 mil dólares para o outro, né? Eu vou arrendar esse equipamento, ó. Olha só. Pra eu arrendar, ele custa 816 dólares. Ou seja, 3 cavalos que eu vendei lá, diretamente no estábulo, eu já perco 900 dólares. Então, já cobre aí esse aluguel do equipamento, né? Até, lógico, tem o trabalho de você ir lá no local onde vende e tudo mais. Mas, compensa mais pra você aí que quer vender e ainda consegue economizar um pouco, beleza? Então, eu vou arrendar aqui e vou buscar ele lá na loja e aí já volto com vocês aí. Olha só, pessoal. Já busquei o equipamento, ó. Tá aqui. Vou parar ele. Vou desdobrar o equipamento, ó. Eita! Baixo, abaixo, baixar ele, ó. Beleza. Ainda tá aqui o equipamento. Vou pegar os cavalos lá. Deixa eu ver. Ah, na verdade, como eu vou vender todos, vou pegar qualquer um aqui só pra mostrar pra vocês, ó. Vou pegar aqui pra poder pular aqui, ó, cerca. Chegar lá pra... Descer do negócio. E aí, ó. Montar Gulliver. Letra E. Ué. Pera aí. E, e, e. Abrir menu animal, ó. Olha aí. Cavalo tá ali. Selecionar o cavalo. Beleza. Mover para o reboque, ó. Desejo carregar esse animal no reboque? Sim. Beleza, ó lá. Já temos um animal ali. Vou lá pegar outro. Você deixa o cavalo, o cavalo ali na, na beirada do, do equipamento. Vai no trator e faz aí a... Carrega o cavalo. Beleza. Desceu. Vem aqui. Abrir menu. Para o knight mover para o reboque também. Já temos dois, os dois aí dentro do reboque, ó. Agora eu vou lá. Dobro aí a... Levanta, né? Levantar e dobrar. Retra X. É. Dobrou. Agora eu vou levar ele lá até o nosso local de venda. Deixa eu olhar pra mostrar pra vocês, ó. Eu tenho aqui, ó. É aqui mesmo. O... O silo de animais. Se eu não me engano, é este aqui, ó. Aqui, ó. Comerciante de animais. Aí eu venho... Vou... Levo até esse local. No comerciante de animais. E aí eu consigo fazer a venda. Então eu vou levar até lá. E já mostro pra vocês aí também fazendo a venda. Beleza? Eu estou chegando aqui já, pessoal. No comerciante de animais, ó. Eu vou até parar aqui no local, ó. Coloco pra abrir o reboque. Baixar o reboque. Beleza? Vem aqui. Olha só. Tem os dois aqui, ó. Olha aí. Tá vendo que agora ele não me cobra nenhuma taxa? É que esse daqui é um dos novos lá. Tem um mês só de idade, né? Então ele já não me cobra nenhuma taxa, ó. Se vocês viram. Virem aqui, ó. Dá um ESC. Olha lá. Aqui, quando eu estava vendendo direto do meu estábulo lá, ele estava cobrando 300 dólares. Agora não. Ele não está cobrando nada, ó. Tá vendo? Então, vem aqui. Vender. Beleza? Vendi um. Vender. Vende os dois animais aí que estavam no meu rebota. Olha aí que beleza. Ganhei aí 5 mil dólares e alguns quebrados. Beleza, pessoal? Então, eu queria mostrar para vocês aí. Eu vou vender todos os meus cavalos. Vou investir em outras coisas aí na minha fazenda. E era só para mostrar para vocês como que vende cavalos. Tem lá pelo próprio estábulo. Cobra a taxa. E tem como você arrendar aí o equipamento para você carregar o reboque de animais. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo. Deixe seu gostei. Compartilhe. Comenta. Se não for inscrito, se inscreve aí no canal para me ajudar a bater a meta de mil inscritos. E é isso aí. Um abraço e até a próxima.